Olá, muito bom dia pra você que acompanha a TV Sudoeste. Estamos aqui na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar pra saber em relação a um crime que aconteceu na noite de ontem na Vila São Pedro, aqui em Pato Branco. Disparos de arma de fogo teria atingido duas pessoas. A polícia nos atende daqui a pouco e iremos trazer todos os detalhes destas, desta notícia e outras na edição de hoje do Repórter Cidadão. Estamos apurando a movimentação do setor policial das últimas horas aqui na região. TV Sudoeste, a TV da nossa casa. Oferecimento Fraternicast, o seu podcast franciscano. Ouça-nos nas plataformas digitais. A TV Sudoeste, a TV Sudoeste, a TV Sudoeste, a TV Sudoeste.